Hum, pessoal, não acho que está ficando muito escuro pra irmos nadar? Venha, Nathan, não seja um bebê! É, eu quero ver algumas águas vivas brilhantes! É, tomara que seja só isso que vamos ver! Nadando pelo mar em uma noite assustadora O que será que vamos ver? O que vai acontecer? Ah! Parece que sumiram os peixinhos amigáveis! Oh, não! Que som foi esse? Ai, meu Deus! Tubarão, zumbi! Tubarão, zumbi! Zum, 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 zum! Tubarão, zumbi! Tubarão, zumbi! Zum, 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 zum! Tubarão, zumbi! Tubarão, zumbi! Zum, 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 zum! Tubarão, zumbi! Tubarão, zumbi! Zum, 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 zum! Nadando pelo mar em uma noite assustadora As criaturas amigáveis estão todas escondidas! Oh! Ah! Se escondendo dos malvados escondidos por aí Oh! 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 Que som foi esse? Tubarão, vampiro, tubarão, vampiro, vá, 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 vá! Tubarão, vampiro, tubarão, vampiro, vá, 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 vá! Tubarão, vampiro, tubarão, vampiro, vá, 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 vá! Tubarão, vampiro, tubarão, vampiro, vá, 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 vá! Nadando pelo mar em uma noite assustadora Não quero encontrar um bicho que vai nos morder Acho que devemos ir, é hora de voltar pra casa Esperem, que som foi esse? Tubarão, bruxo, tubarão, bruxo, 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 chuchu Ok galera, acho que já vimos tubarões assustadores o suficiente por hoje Nem me fale Olha, é o nosso amigo bebê tubarão Ufa, ele pode nos mostrar o caminho pra casa Bebê tubarão, bebê tubarão, bebê tutu Obrigado bebê tubarão Cuidado Uh, 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 uh,しい Pop-tilly-day, pop-tilly-doo Olhe pra mim, não dê pra ninguém Se mexa aí, requebre também É o céu do do Frankenstein Zaba-daba-doo, zaba-daba-dee Eu não sei bem, mas vou me jogar Dois pra lá e dois pra cá É o céu do do Frankenstein É o céu do Frankenstein É assim É o céu do Frankenstein Eu não sei o Frankenstein Eu não sei o Frankenstein Eu sou do Frankenstein Eu sou do Frankenstein Como se sente? Se sinto muito bem Eu não faço a dança do Frankenstein Dança do Frankenstein Ocho, 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 ocho Acorde o esqueleto e bota pra quebrar Não tem a vergonha, é só dançar Faça a dança do Frankenstein Eu sou do Frankenstein Se joga! Tiga tiga gay, tiga tiga zu Até um fantasma pode dançar Todo mundo dançando com Frankenstein Estou aqui Dançando Frankenstein Arranja! Tudá, tibbly up, pop 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 Dançando Frankenstein Tudá, tibbly up, pop 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 Dançando Frankenstein Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o zumbi e o zumbi disse Nada de bebês pulando na cama Uuuui! Monstros pulando na cama Uuuui! Monstros saindo da cama Quatro monstrinhos pulando da cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou a bruxa e a bruxa disse Nada de monstrinhos pulando na cama Uuuui! Monstros pulando na cama Uuuui! Outros saindo da cama Três monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o vampiro e o vampiro disse Nada de monstrinhos pulando na cama Outros pulando na cama Outros saindo da cama Dois monstrinhos pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o lobisomem e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Outros pulando na cama Outros saindo da cama Um monstrinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o esqueleto e ele disse Nada de bebês pulando na cama Outros pulando na cama Outros saindo da cama É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos Eu ouço passos Quem está chegando Eu vejo um fantasma Oh não! Eu vejo um fantasma Corra! Eu vejo um fantasma É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos Eu vejo um fantasma Eu vejo uma bruxa e ninguém está por perto Eu vejo uma bruxa Oh não! Eu vejo um esqueleto Eu vejo um esqueleto Se esconda! Eu vejo um esqueleto Feliz dia das bruxas! Não faz mal se estiver assustado Mantém as suas janelas apertas Você não quer perder as maravilhas Pode manter as luzes apagadas Para que os fantasmas não vejam Mas pode apostar que eles virão atrás de você Desejando um feliz dia das bruxas Desejando um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas, você está feliz? Vejo você ficando branco de tanta felicidade Não há nada a temer, não vou morder você A não ser que se estejam sentindo travessos Pode se esconder debaixo dos lençóis E se você não se quiser divertir Mas pode apostar que eles o vão visitar Desejando um feliz dia das bruxas Desejando um feliz dia das bruxas Por que é tão feliz o dia das bruxas? Veja só os monstros rindo! Não faz mal se estiver assustado Mantenha suas janelas abertas Você não quer perder as maravilhas Pode manter as luzes apagadas Para que os fantasmas não o vejam Mas pode apostar que eles virão atrás de você Desejando um feliz dia das bruxas Desejando um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas! Cuidado! Os monstros estão à solta Se você está sozinho Convide seus amigos Os fantasmas e os sustos saem do dia todo lado A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas 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 O ar está gelado e a lua está cheia Ligue a luz antes que os vampiros mordam As bruxas cozinhando Os zumbis olhando A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas 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 Cuidado! Os monstros estão à solta Se você está sozinho Convide seus amigos Os vampiros estão voando E os lobisomens caçando A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Cuidado! Os monstros estão à solta Se você está sozinho Convide seus amigos Os fantasmas e o susto Saindo de todo lado A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas 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 É uma noite assustadora Baby doll vai assombrado Entre pra se assustar Vai tomar um susto Todos com máscaras Muitos doces vai ganhar É muita diversão Nessa assombração É uma noite assustadora Muito arrepiadora Pode até ficar com medo Mas não tem porquê maneira É tudo brincadeira Noite assustadora Noite assustadora Noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um zumbi Sou sim Sei dançar Você quer ver Fazer a dança Do zumbi Na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou uma bruxa sim Eu sei dançar Quer ver? Posso fazer a dança Da bruxa Na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um lobisomem Sei dançar Você quer ver A dança do lobisomem Na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Sou uma múmia Eu sou sim Eu vou dançar Você quer ver A dança da múmia Na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um esqueleto Sim Eu sei dançar Você quer ver A dança do esqueleto Na noite assustadora É uma noite assustadora Muito arrepiadora Muito arrepiadora Pode até ficar com medo Mas não tem porquê maneira É tudo brincadeira Noite assustadora Noite assustadora Wendy, você pode, por favor, descer no porão e pegar umas toares limpas? Mas mãe, o porão é assustador E se tiver monstros lá embaixo? Ah, não seja boba Isso é apenas a sua imaginação Tentando te enganar Monstros no escuro Monstros no escuro Tenho que ser forte Ser corajoso Mas é tão fácil Ser medroso Monstros no escuro Monstros no escuro Monstros no escuro Ei, o que é aquilo? Ei, o que é aquilo? Será um fantasma? Flutuando pra lá e para cá Espere! São apenas casacos velhos! Ufa! Isso foi assustador! Vamos continuar! Monstros no escuro Monstros no escuro Monstros no escuro Ei, o que é aquilo? Ei, o que é aquilo? Será uma bruxa? Olhos brilhantes, nariz, pão tudo Esperem! É só uma geladeira! Geladeira! Ai, ufa! Isso foi por pouco Monstros no escuro Monstros no escuro Monstros no escuro Ei, o que é aquilo? Ei, o que é aquilo? Será uma múmia? Rastejando pra lá Rastejando pra cá Espere! É só um coelhinho! Ufa! Um coelhinho não é assustador? Monstros no escuro Monstros no escuro Monstros no escuro Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Será que é um lobo? Pentes bontudos Rosto peludo Espere! É só uma prateleira! Ufa! Os livros não me assustam Monstros no escuro Monstros no escuro Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Será uma coruja? Olhos assustadores Pontudos Espere! São as toalhas Da mamãe! Ufa! Achei suas toalhas, mãe! Vamos subir e comer docinhos! É! Monstros no escuro Monstros no escuro Tivemos coragem Fomos valentes Nesse porão Arrepiante Monstros no escuro Monstros no escuro Não tem monstros No escuro! Oh! Eu achei que a saída do parque fosse por aqui! Acho que não! Oh-oh! Estamos perdidos? Ai, eu espero que não! Minha mãe vai ficar louca Se eu não tiver em casa Tempo para o jantar! Oh! Pessoal! O que é isso? Bem lá no alto O alvo estranho está voando Não dá pra ver direito Mas eu sei que está brilhando É grande assustador E tem os dentes afiados Estamos já ficando assustados! Ah! Tubarão assustador Voando pelo ar É de abalar Oh! Ele sorri Não é um tubarão assustador Um tubarão voador Não tão assustador Agora eu vi de tudo Ele voa acima das meninas e meninos Fazendo acrobacias e dando vários giros Quando olha nos seus olhos É bem assustador Ele passa por você E diz surpresa Surpresa! Tubarão assustador Voando pelo ar É de abalar Oh! Ele sorri Não é um tubarão assustador Bem lá no alto Ele vê todo o movimento Observando o chão Ele nada com o vento Deve ser muito estranho Todo mundo te achar mal Espero que não te tratem mal Oh! Tubarões também tem sentimento Assim como você e eu Ele pode até parecer mal Mas o que ele quer é ser normal Ele só quer poder voar Pelo parque e pelo ar Se você o ver Terá sorte Então relaxa Ele não morde! Tubarão assustador Voando pelo ar É de abalar É de abalar Oh! Ele sorri Não é um tubarão assustador Tô! Ah! Buu! Ah! 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 Hahaha! Pô! Cinco alfobrinhas giziam doces ou travessuras Buscando ganhar fetiscos saborosos Cinco alfobrinhas giziam doces ou travessuras Nesta rua sinistra Cinco alfobrinhas gritando Brincando muito e assustando também Cinco alfobrinhas gritando Nesta rua sinistra Cinco alfobrinhas comendo doces Gostosos, saborosos, muitas guloseimas Cinco alfobrinhas comendo doces Nesta rua sinistra Cinco alfobrinhas brincando Esconde, esconde Ao redor das árvores Cinco alfobrinhas brincando Esconde, esconde nesta rua sinistra Cinco alfobrinhas voltando pra casa Depois de muita diversão assustadora Cinco alfobrinhas voltando pra casa Descendo esta rua sinistra É uma noite assustadora Uma noite assustadora É hora de se divertir e assustar Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um buu Monstros, se preparem Monstros, dansem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Você está fora Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um buu Monstros, se preparem Monstros, dansem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Buu Você está fora É uma noite assustadora Uma noite assustadora Então congele ou ouvir um buu Monstros, se preparem Monstros, dansem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Buu Você está fora Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um buu Monstros, se preparem Monstros, dansem Todos fazendo a dança dos monstros Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Buu Você está fora Ok, mais uma vez Todo mundo É uma noite assustadora Uma noite assustadora É hora de se divertir e assustar Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um buu Todos fazendo a dança dos monstros Tudo fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Buu 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 Pessoal, eu estou tão animado para essa festa fantasia assustadora do velho McJow É, mas cadê todo mundo? O velho McJow tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda tem um cavalo apavorante E-I-E-I-O Com um bumbu lá e um bumbu cá Aqui um bumbu, ali um bumbu em todo lugar O velho McJow tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O velho McJow tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda tem uma vaca assustadora E-I-E-I-O Com um blá blá aqui e um blá blá ali Lá um blá cá, um blá blá em todo lugar O velho McJow tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O velho McJow tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda tem um pato inquieto E-I-E-I-O Com um clac clac lá e um clac clac cá Aqui um clac lá um clac clac clé em todo lugar O velho McJow tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda tem um porco assustador E-I-E-I-O Com oivo aqui e um oivo ali Um oivo lá, um oivo cá, um oivo em todo lugar O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda tem uma ovelha assustadora E-I-E-I-O Com o barulho aqui e um barulho ali Barulho lá, barulho cá, barulho em todo lugar O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-O O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-O As rodas do ônibus dão voltas e voltas Voltas e voltas, voltas e voltas As rodas do ônibus dão voltas e voltas Dessa noite assustadora Hahahaha Fantasma no ônibus faz bu-bu-bu Bu-bu-bu-bu-bu-bu O fantasma no ônibus faz bu-bu-bu Nessa noite assustadora Assustadora Abóbora no ônibus giz, não se isso travessuras Não se isso travessuras, não se isso travessuras Abóbora no ônibus giz, não se isso travessuras Nesta noite assustadora O mercego no ônibus faz Flep, flep, flep Flep, flep, flep O mercego no ônibus faz Flap, 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 nessa noite assustadora O vampiro no ônibus faz ri, 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 ri O vampiro no ônibus faz ri, 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 nessa noite assustadora A bruxa no ônibus faz ha, 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 ha A bruxa no ônibus faz rá, rá, rá Nessa noite assustadora Os gatos no ônibus fazem miau, miau, miau Miau, 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 miau Os gatos no ônibus fazem miau, miau, miau Nessa noite assustadora Os monstros no ônibus amam Halloween Halloween, Halloween Os monstros no ônibus amam Halloween Uma noite assustadora As rodas no ônibus dão voltas e voltas Voltas e voltas, voltas e voltas As rodas no ônibus dão voltas e voltas Nessa noite assustadora Ei, quem pegou os meus doces? Não fui eu, os meus doces também sumiram Quem pegou os doces? Não faço a menor ideia Quem pegou os doces? Foi você, você ou você? Algo duvidoso Minha sacola está vazia Todos meus doces se foram Tinham vários bombons O que está acontecendo? O que está acontecendo? Todos os favoritos Docinhos e azedos Barrinhas de chocolate E balinhas decoradas Quem pegou os doces? Não tenho a menor ideia Quem pegou os doces? Foi você, você ou você? Eu não entendo Minhas jujubas estavam aqui Eu coloquei na abóbora E agora elas sumiram Coisas bem malucas Estão acontecendo Nessa casa mal assombrada Será que foi um fantasma? Quem pegou os doces? Não tenho a menor ideia Quem pegou os doces? Foi você, você ou você? Às vezes essas coisas Simplesmente acontecem Talvez esses fantosos Precisam de algo pra fazer Então eu acho que eu sei Porque eu vi o mais preta dela Pasculhando sacos de doces E é claro que eu gritei Quem imaginaria Quem poderia ser Um bando de ladrões de doces Na nossa família? Quem pegou os doces? Eu tenho uma pista Quem pegou os doces? Foi você, você, você Nós pegamos os doces É chato de dizer Mas nós pegamos os doces E escondemos de vocês Pessoal, é Halloween E tem um homem estranho no quintal Vamos olhar Tem um doutor estranho no quintal Ele não gosta de luz Nem sol e tal Tem um doutor estranho no quintal Ele não gosta de luz Nem sol e tal Ele tem tantos aparelhos Que parecem seus brinquedos Trata bem seus pacientes Mas não esquece ele é o vampiro Doutor Drácula Doutor Drácula Doutor Drácula É Halloween Ele está por aí Doutor Drácula Doutor Drácula Cuidado! Ele pode te hipnotizar com seu olhar Ele assusta não dá pra negar Pode te hipnotizar só com um olhar Ele assusta não dá pra negar Pode te hipnotizar só com um olhar Ele te trata com cuidado No final fica sarado Ele é um bom doutor Mas não se esqueça ele é um vampiro Doutor Drácula Doutor Drácula É Halloween Ele está por aí Doutor Drácula Doutor Drácula Pessoal Acho que devemos ir embora Rápido! A noite de Halloween Chegou em fim E todo mundo está tão bem fantasiado Eu vejo um fantasma Eu vejo um fantasma Eu vejo um fantasma Vejo um fantasma Vejo um fantasma Vejo um fantasma A noite de Halloween Chegou em fim E todo mundo está tão bem fantasiado Eu vejo um zumbi Eu vejo um zumbi Cuidado Cuidado Vejo um zumbi Vejo um zumbi Eu quero a minha mamãe Isso não é normal Isso é assustador Eu não estou com medo A noite de Halloween Chegou em fim E todo mundo está tão bem fantasma E todo mundo está tão bem fantasiado Eu vejo um vampiro Eu vejo um vampiro Vejo um vampiro Socorro Vejo um vampiro Eu vejo um vampiro A noite de Halloween Chegou em fim E todo mundo está tão bem fantasiado Eu vejo uma bruxa Vejo uma bruxa Vejo uma bruxa Socorro Vejo uma bruxa Vamos sair daqui No piso não é normal Halloween Pessoal Quem será que está batendo na porta na noite de Halloween? Toc Toc Quem é? É o carteiro Não, não é não Você é um zumbi Eu te vi Cuidado com a porta Pode ser um zumbi Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Pode ser um zumbi Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Pode ser um zumbi Tentando te enganar Você tem que se cuidar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Cuidado com a porta Pode ser um zumbi Tentando te enganar Você tem que se cuidar Toc 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 Quem é? É o eletricista É o eletricista Não, não, não Você é um lobisomem Eu te vi Cuidado com a porta Pode ser um lobisomem Tentando te enganar Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Pode ser um lobisomem Tentando te enganar Você tem que se cuidar Toc Toc Quem é? Sou a ajudante Não, não, não Você é uma bruxa Eu te vi Cuidado com a porta Pode ser uma bruxa Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Pode ser uma bruxa Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Toc 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 Quem é? É o entregador Não, não Você é um esqueleto Eu te vi Cuidado com a porta Pode ser um esqueleto Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Pode ser um esqueleto Tentando te enganar Você tem que se cuidar Viva Vamos Vamos Toc Estou me sentindo assustador hoje! Eu também! Assustador! Eu sei! Vocês querem assistir Spooky Baby Shark? E agora sim! Sim, sim, sim! Ai que legal! Nossa, eu quero! Olha! Uuuhuu! Tubarão abóbora Tubarão abóbora Tubarão assustador Tubarão bruxa Tubarão bruxa Engraçado Tubarão zumbi Tubarão zumbi Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá É o fim 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 Quase me assustei Quase Você viu meu docinho? Eu coloquei minha sacola de Halloween em cima da mesa Mas sumiu Os meus docinhos também sumiam Acho que tem algum ladrão de doces por aí Ladrão de doces Eu guardei muitos doces em um lugar especial Mas alguém veio e comeu todos O fantasma espacial Eu só comi um pedacinho Estava bom demais Saborosos e docinhos Sempre tão gostos Quem pegou os docinhos Não fui eu Queremos nossos docinhos Quem foi Quem pegou as balinhas Elas eram minhas balinhas Ah Deixa eu ver Ei, o que foi isso? Eu não sei Eu tinha alguns docinhos Aqueles acedinhos Do jeito que eu gostava Ai, como eu amava Mas agora sumiram Não sei aonde estão Eu quero os meus docinhos De volta para mim Quem pegou os docinhos Queremos nossos docinhos Quem pegou as balinhas Elas eram minhas balinhas É tão legal bater nas portas E ganhar docinhos Mas quem iria adivinhar Que alguém iria roubar? Ai, que coisa mais chata Eu ganhei chocolate Em formato de estrela Ganhei docinhos de menta E até alguns de pimenta Ganhei tantos docinhos E achei que não iria acabar Até que acabou Porque o zumbi me roubou Quem pegou os docinhos Queremos nossos docinhos Quem pegou as balinhas Elas eram minhas balinhas Quem pegou os docinhos Queremos nossos docinhos Quem pegou as balinhas Eram todas minhas Oxidinha Tchau, tchau, tchau tchau Doces ou travessuras Querida Assim não vale Só pode estar de brincadeira Feliz Halloween, crianças Mas não sobrou nenhum docinho Oi Farms, é Halloween Cuidado com os monstros Cuidado, os monstros estão à solta Se você está sozinho, avise seus amigos Os fantasmas e os monstros saindo do escuro A campainha vai tocar e você vai escutar Olá, é o Halloween Olá, é o Halloween Olá, é o Halloween Olá, é o Halloween O ar está fresco e a luz está cheia Acenda sua luz antes que os vampiros mordam As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando Sua campainha toca, eles estão te chamando Olá, é o Halloween Olá, é o Halloween Olá, é o Halloween Olá, é o Halloween Cuidado, os monstros estão à solta Se você está sozinho, avise seus amigos O vampiro está voando e o lobisomem está caçando Vários monstros por aí, será que você vai ouvir? O ar está fresco e a luz está cheia Acenda sua luz antes que os vampiros mordam A bruxa cozinhando e os zumbis estão olhando Sua campainha toca, eles estão te chamando Olá, é o Halloween Olá, é o Halloween Olá, é o Halloween Olá, é o Halloween Tem uma força estranha pairando no ar Tem a lua cheia que já vai chegar É noite das bruxas, é te arrepia Badaladas do relógio vão anunciar É hora de gritar É o Halloween É o Halloween É o Halloween É um Halloween É o Halloween, é o Halloween É o Halloween, é o Halloween É o Halloween É o Halloween, é o Halloween É o Halloween A neblina te cerca, já dá pra contar Os fantasmas que se escondem atrás A lua sai mais cedo, você já tá com medo E os mortos logo logo vão acordar É hora de gritar É o Halloween, é o Halloween É o Halloween É o Halloween, é o Halloween É o Halloween É o Halloween, é o Halloween É o Halloween É o Halloween, é o Halloween É o Halloween Prepare for flights Mamãe, tenho medo do escuro Você não precisa ter medo do escuro É a sua imaginação Que te dá essa sensação Basta você pensar em algo que te faz bem Então você verá que está sim tudo bem Papai, eu tenho medo do escuro Medo do escuro Medo do escuro Papai, eu tenho medo do escuro Fica comigo Papai, eu tenho medo do escuro Papai, eu tenho medo do escuro Medo do escuro Medo do escuro Papai, eu tenho medo do escuro Fica comigo Você não precisa ter medo do escuro É sua imaginação Que te dá essa sensação Basta você pensar em algo que te faz bem E então você verá que está sim tudo bem Eu não tenho mais medo do escuro Medo do escuro Medo do escuro Eu não tenho mais medo do escuro Sei que estou seguro Eu não tenho mais medo do escuro Medo do escuro Medo do escuro Medo do escuro Eu não tenho mais medo do escuro Sei que estou seguro Você é tão corajoso Estou tão orgulhoso É só se acalmar Que o medo vai passar Eu fico tão feliz Você está de parabéns Agora vai dormir em paz E super bem também Pessoal, cuidado! A bruxa está voando Ela pode te transformar Em seu chapéu te colocar Fazer a árvore te assustar É batear se onde estiver E não é tanto é se esconder Comece a rir É Halloween Halloween A bruxa está a solta Corra porque ela é louca A bruxa está voando E todo mundo está gritando Ela tem uma varinha Ela tem uma varinha E se ela te tocar Vai te ventizar Ela pode te transformar E seu chapéu te colocar Fazer a árvore te assustar Ela te acha onde estiver E não é tanto é se esconder Comece a rir É Halloween 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 A bruxa está voando E os bebês estão chorando A bruxa está voando E os bebês estão chorando Ela tem uma varinha E se ela te tocar Vai te ventizar Ela pode te transformar Em seu chapéu te colocar Fazer a árvore te assustar Ela te acha onde estiver E não é tanto é se esconder Comece a rir É Halloween 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 E aí Aica 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 Obrigado.